Falou, Júnior! Falou, meu amigo! Boa sorte aí com ela e volta sempre, viu? Vou comprar um moto, graças a Deus! Comprar o quê? Uma moto pro cabaré, amor! E aí, meu irmão? O que que você faz aí? É a gravação! Meu irmão, só tem esse aqui, ó! Tem esse aí? É, só tem o quê? Só tem o quê? Só tem esse aqui! Só tem o quê? Só tem esse aqui! A água se mora, cara! E aí, deu certo? Deu, aí! Eu tô no conteúdo, não gravou! Tá no quê? Tá no grau! Não, vou pro cabaré! Pode, pode! Pode, pode! Pode, pode! Ei! Vai pra onde? Vou pro cabaré! Volte!